Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 53, hoje vamos falar de música, temos aqui um grande ídolo do universo musical e empresarial, fala aí Rafael. Fala galera, estamos aqui com ele que manja tudo do show business, do rock, do metal, ele que já empresariou bandas como Scorpion, Twisted Sister, Angra, Chuck Berry, uma galera aí, trabalhou com todo mundo praticamente, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar algum conteúdo aqui, fortalece aí no like e comenta aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? É isso aí, eu tenho ele aqui que é mexicano, já no Brasil há algum tempo, Paulo Aron. Fala pessoal, Paulo. E aí galera, tudo bem com vocês? Obrigado por me convidar, estou voltando do Rio de Janeiro, moro em Curitiba, mas sou um cidadão do mundo. É, que massa. E aí como anda o universo musical, esses momentos pós-pandêmicos aí já? Nossa, para mim muito agitado, cara, muito agitado, entrei no meio da pandemia já tipo com os projetos que estavam prontos, porque muita coisa né, que tinha de turnês antes da pandemia. Chega um pouquinho mais próximo só. Ou pode puxar o microfone para você também, como eu achar melhor. Aí oi. Aí, vai lá. Então, vários shows que estavam de véspera da pandemia né, que não estavam planejados. Sim. E não estava planejado a pandemia, na verdade, certo? Os shows estavam planejados. E aí também eu voltei a empresariar artistas, que era uma coisa que eu tinha me, tinha me demitido de todas as bandas que eu empresariava, porque eu queria tomar meus, meu ano sabático, e resulta que a vida me deu dois anos sabáticos que eu não queria ter. É isso aí. Agora, só show, show, show todos os dias. Eu estou chegando hoje no show, amanhã tem show, depois amanhã tem show, depois tem Chile, depois tem Argentina, e assim vai. E a principal banda que você está hoje é o Angra? Tem quais bandas que você está? Eu sou empresário da banda Angra, sou empresário da banda Matança, Ritual com Jimmy London, sou empresário também do Oitão, do Pavilhão 9 e do Massacration. Massa. Bem diversificado né? E isso aqui, todas essas são brasileiras? É, todas essas brasileiras, mundialmente. Eu, as bandas que eu empresariava internacionalmente, eu me demiti, como falei antes da pandemia, antes de saber que existia a pandemia, demitir todas as bandas que eu empresariava, porque eu precisava estar de descanso cara, eu precisava fazer outras coisas. Levo 33 anos no show business, 33 anos trabalhando com artistas, estar atendendo o telefone constantemente, mensagens constantemente, situações constantemente, eu queria fazer alguma coisa para mim. Bem que claro, eu trabalho no meu hobby, que é fazer shows, mas também sou promotor de shows, eu também sou booking de artistas, então assim, trabalho sempre dentro da cena musical, eu amo muito, minha vida é só isso, nunca, nos últimos 33 anos eu não fiz dinheiro com nada que não fosse a música. Sim, totalmente imerso nesse universo. Só na música. Então eu senti uma necessidade vontade de fazer alguma coisa diferente. Depois que eu escrevi meu livro, Rocking All My Dreams, aí tinha mais vontade de fazer outras coisas, sabe? Sim. Me comunicar com bandas novas, tinha vontade de fazer uma série de TV, tinha vontade de escrever outro livro. Mas você acredita que muito tempo cuidando de carreiras, você se sentiu, você sentiu aquela vontade de também aparecer diante das telas e tudo mais, e ter o seu momento ali de poder colocar a sua voz? Eu acho que eu, apesar de ter sido sempre um cara muito atuante na cena da frente, tipo, eu nunca tive medo de, quando dava um problema, porque o show, você é isso, né? Sim. Você pode dar problema, não por você, por várias circunstâncias, estamos, a cena do show business é feita por seres humanos. Sim, produção, né? Produção. Produção, tudo pode acontecer. E em produção tudo pode acontecer. Nunca fui um cara que me escondia, ou que não dei a cara, então, sempre fui um cara com, atuante, vamos falá-lo assim, de dar a cara. Mas nunca tinha sido tão evidente como nos últimos tempos. E eu, como um defensor que sou de todo o sistema do show business, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é apenas o artista que faz o show business e que faz ser famoso. O cara, muitas vezes o fã, acredita que um cara lança a música e pronto, explodiu e já era. E não é assim. Tem por trás um trabalho de marketing, tem por trás o trabalho de um empresário que, se você tem a sorte de ter um bom empresário, com uma visão grande, diferente, às vezes arriscada, isso pode mudar a história. Toda uma equipe, né? Por trás. E aí tem uma equipe por trás. Então, eu sou um cara que eu precisava expor isso e também fazer que outros possíveis produtores se encorajassem. Porque eu estou percebendo que no Brasil tem música muito boa nesse momento. Você está fazendo música boa, só que não tem empresários. Então, se você não tem empresários, a cena não vai pra frente. Os próprios músicos também não sabem lidar com isso. E os próprios músicos não sabem como funciona realmente o show business. Então, isso é muito perigoso, porque a cena musical, ela precisa ser profissional. Total. Se você não tem a cadeia alimentar completa, ela se perde no meio do caminho ou, inclusive, no princípio do caminho. Eu vi num doc, você falando da incompetência latino-americana na produção, né? Nos bastidores e tudo mais. Qual que é a maior diferença da parte de produção em relação ao brasileiro, ao pessoal aqui da América Latina, com a Europa ou a América do Norte? Eu acredito que na América Latina estamos acostumados, não eu, não eu, daí se eu tiro meu corpo realmente. Mas a cena latino-americana está acostumada a ser muito imediatista. Ela pensa só no hoje, no dinheiro de hoje, na banda de hoje, no show de hoje. Eles não pensam no futuro, eles não se preparam a um trabalho que vai durar por três, quatro anos. São projetos a curto prazo. São projetos muito imediatistas. E ao ser muito imediatista, ele deixa de ser profissional. Porque você está pensando apenas na tua comida daquele dia, ou daquele momento, daquele mês. E nesse momento, você pode se voltar a salvagem, você pode se voltar a uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem ética. Quando não importa o fã, porque o importante é ficar com o dinheiro do fã e não pensar em tudo o que pode acontecer em vários. E é assim que vocês podem ter visto eventos que aconteceram de show que se cancela porque o promotor não pagou dinheiro para o artista, ou porque não tinha dinheiro para manter o festival. E depois, quem pagava a conta, o próprio fã. Então, eu sou um desses caras que, ao mesmo tempo que eu busco que a gente tenha novos produtores, sou um cara também muito defensor do fã em pensar, cara, você tem que entregar para o fã o melhor. Ele não é dono do show, o fã não é dono do show, mas ele é um investidor, sim. Quando ele coloca o seu ingresso, você tem que dar o espetáculo que ele está pagando. Ele faz acontecer, né? Que está fazendo acontecer. Interessante isso aí, cara. Mas uma coisa, antes de mais nada, que eu ainda não compreendi direito, e que eu imagino que a maioria das pessoas também não saiba, o que exatamente é o show business? Como a palavra fala, show business, negócios, de conciertos, de shows, de espetáculos. Isso é a tradução do inglês. Desculpem, não é porque a gente quer se fazer de americano, gringo, mesmo que eu sou mexicano, né? Mas é a palavra, bem justamente porque o show business, essa palavra, espetáculo, começou lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, como uma coisa bem organizada. Os promotores, por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, são bem organizados. Existem sociedades, existem congressos, existem todo tipo de reglamento que você tem que ter se você quer ser um empresário lá. Mas é um país bem acostumado também a receber grandes shows, ter vários artistas. Mas se você vai e olha hoje, a nossa agenda aqui no Brasil, isso se movimenta muito show, muito show. Porque nós estamos falando apenas do rock, show business é tudo. Sertanejo, pagode, funk, tudo que movimenta massas e vende um ingresso. O show business é um teatro também. Então não vamos esquecer dessas coisas. O que acontece, e o Brasil é super atuante, o que não está é profissionalizado. Não existe, por exemplo, um deputado que seja um músico, que defenda sobre isso. Não existe, por exemplo, uma regulamentação realmente sobre os profissionais. Sim, uma escola, uma universidade que forme. Não existe uma universidade que forme. Existem cursos, existem escolas, isso que fazem. Só que não existe uma faculdade para isso. E se você vai mais ainda para o assunto das leis, advogado, por exemplo, minha filha que tem 21 anos em Curitiba, uma dificuldade onde eu moro, uma dificuldade para ela, ela quer ser uma advogada que é dedicada mais para a área musical e área, na verdade para a área do entretenimento, que é royalties. Leis de incentivo. Leis de incentivo, tudo isso. E é uma dificuldade, por exemplo, em uma cidade, pensa Curitiba como uma cidade grande, é uma dificuldade você encontrar isso, inclusive para ela poder fazer um estágio. Então, só acontece nas grandes capitais, e quando você fala grandes capitais, é apenas São Paulo. São Paulo. Rio também não tem isso, né? Rio também não tem. Então, eu acho que ainda, aí que está diferencial, quando eu digo da diferença do show business, ser diferente aí. me explica um pouco melhor sobre a palavra show business. Sim. Interessante, porque eu estava assistindo um vídeo que eu adorei, inclusive, até favoritei lá no YouTube, que é um vídeo no canal do Regis, mostrando os bastidores do show business ali, só que com o Angra, né? Sim. Esse vídeo é muito legal, tem uma hora de duração, eu assisti inteiro, que eu gostei muito, mas foi perrengue lá para vocês naquele dia. Foi. Foi, não sei se uma semana depois que o André Matos tinha falecido, vocês tinham desmarcado um show, e aí remarcaram com os contratantes da casa de show, aí deu perrengue de perder as coisas, o material que ia ser reproduzido no LED, LED custa caro, aí tem o lance do girador, tem vários perrengues de bastidores. Como é que foi esse dia para você, cara? Cara, esse dia... Não deve ter nem sido próximo do maior perrengue. Não, eu já passei grandes perrengues, tá? Mas esse teve uma parte emotiva muito grande para mim, tanto que nesse vídeo eu termino chorando praticamente, eu realmente me emociono. Eu sou um cara muito sensível no sentido, sou duro no show business, por exemplo, se você invade meu palco, eu considero o meu palco, o lugar de show, como o meu escritório. Total. Aí eu não sou o cara simpático, deixo de estar sorrindo, eu sou brabo quando entra nessa parte do palco. Mas fã invadindo, você diz? Não, qualquer pessoa que é o melhor queira vir, que não é um amigo da banda, eu não sei o quê, eu não permito, eu sou muito sério nesse tipo de coisas. Quando estávamos nesse show, tinha muitos fatores. Primeiro, que só a banda sabia que eu já tinha me demitido do Angra. Ninguém mais sabia. Então eu estava muito emocional, emotivo, porque aconteceu uma coisa que ninguém sabe. Mas no dia, antes que André Matos morresse, eu fiz uma reunião com todos da banda e falei para eles que eu estava me demitindo do Angra. E que o show que ia acontecer no dia seguinte, que foi justo para conhecer esse dia que André Matos morreu, seria o meu último show. Então o André morreu, que foi um cara que era muito querido comigo, nós montamos xamãs juntos, tínhamos a carreira solo, foi uma ideia fazer com ele. Por mais que nos últimos tempos, a gente não tinha tanto contato, tínhamos começado a ter contato. Eu tinha convidado ele para dar-se uma oportunidade de voltar e fazer pelo menos uma turnê com o Angra. E não existia mais nenhum tipo de interesse de negócio, porque eu já tinha me demitido do Angra. o André morreu no dia que ia ser o show do Angra e que eu ia jantar com o André para tentar fazer essa conexão de novo. Então assim, eu já trazia esse peço, primeiro, que o Tia me demitiu da banda que eu amo, todas as bandas com as que eu me envolvi, eu sou muito passional. Para mim, eu entro com isso, fazem parte da minha família e defendo eles, a faca e o que seja. Veste a camisa. Veste a camisa mesmo, eu sou parte disso e gosto que os caras me aceitem e me vejam desse jeito. Sim. Tá? Tanto é que você vai me ver, se você entra sempre no site, no canal do Angra, eu sou mais um, como se fosse o guitarrista a sexto, sei lá, para qualquer nome, entendeu? Porque somos uma família e eu faço sempre isso com as bandas. O Latius Top. É uma característica que eu tenho. Então, eu já estava com o coração quebrado. Clima de despedida. De despedida. O André morre depois que eu tinha falado com ele da possibilidade de fazermos isto e ajudar com ele. Então, quando a gente volta a fazer o show, que eu creio que foi duas semanas depois que voltamos a montar, porque tínhamos esse compromisso com os fãs, tínhamos ingressos esgotados e não só isso, o promotor que tinha comprado a data queria. Fizemos esse show e aquele dia eu estava assim na flor da pele aquele dia. E foi muito legal porque em esse projeto com o Registadeu que se chamava Por Dentro com Paulo Barão, era justamente a ideia de mostrar como funcionavam os bastidores realmente. Sim. Realmente. Sem estar maquiando nada. Exatamente. Um reality verdadeiro. Um reality verdadeiro. Os problemas que acontecem e como que encontram as soluções ou como que a gente encontra as soluções. Então, aí eu tenho um momento que estou xingando, brigando com a equipe porque como era possível que tinha sido apagado isto. Foi uma empresa a parte. E outra impressa. Depois, então, tudo o que tinha acontecido naquele evento, imagina, eu ainda pensando que era meu show de despedida. Você está entendendo? Era meu show de despedida. Isso eu não sabia assistindo. cara, era toda uma emoção muito grande. Então, na verdade, quando a câmera veio falar comigo, que foi a última parte, foi realmente falando assim, putz, saiu o show, graças a Deus, está tudo resolvido. Mas, a partir de hoje, eu começo uma nova etapa da minha vida. Isso é o que passa bem na minha cabeça. E eu via a cara dos caras, tipo, todo mundo sabendo que era meu último show. E não é normal, você está entendendo? Porque, cada um entende e sente a despedida de alguém de um jeito diferente. Então, pensa, os caras já te olhavam assim, a família, entendeu? Você se sente assim, putz, nossa, que clima estranho. Está entendendo? Nós ao mesmo tempo temos que ser um profissional. É tipo saindo de uma empresa, né? É meio o clima, pô, a galera que eu via todos os dias, agora eu não vou ver mais todos os dias e tudo mais. Uma página que está virando. Uma página que está virando também, você, eu sou um cara que gosta muito de tomar riscos. Quando eu estou me sentindo muito acomodado, muito tranquilo, isso me deixa muito mal por dentro. na hora que eu me sinto que estou tranquilo, já ganho dinheiro, está tudo bem, eu percebo que começou a acontecer e não estou com a minha mente criativa, eu tenho medo. Mas você começa algum sintoma de depressão, qualquer coisa do tipo? Não, eu acho que também esse é um resultado depois, mas eu acredito que mais um sentimento de me sentir inservível. Eu tenho isso. Entende? Inservível, porque eu digo, cara, eu não sou médico, não sou advogado. Tipo, eu não estou produzindo. Eu não estou produzindo, então, não é só ganhar dinheiro, tudo bem, eu posso criar um sistema que vai me fazer ganhar dinheiro, mas eu gosto de estar produzindo dinheiro e criando ideias. Porque as ideias que estou criando, eu estou preparado, eu me preparei com essas experiências da vida e coloquei, eu também fui catando de estudar em um país, em outro, as faculdades que eu fiz, fui me preparando para ser o empresário que eu sou. Então, de repente, eu estou em um momento parado na pausa, passaram-se dois meses, três meses, e eu, parece que entro em um estado de pausa, play, pausa, eu entro em um estado de pausa e quando eu entro nesse estado de pausa, eu me desespero, eu me sinto mal, mal mesmo, comigo mesmo. Então, eu sou um cara que necessito estar sempre criativo para me sentir inclusive jovem, mesmo que eu tenha 52 anos de idade, eu necessito para que minha juventude interior esteja aí. Eu não quero perder a criança, o adolescente, Paulo, que corria atrás de um vinil e chegava e via em casa aquele vinil, não quero perder esse cara. Eu percebo nos momentos que a gente está com pouco trabalho ou na pandemia até, que teve uma baixa, a gente não podia produzir, eu sinto exatamente desse jeito, parece que tem uma coisa que eu preciso colocar para fora, que eu preciso fazer e aí, no meio da pandemia, deu até ansiedade, tive que ir para um psicólogo e tal, porque, meu, precisava fazer alguma coisa diferente, não podia sair de casa e tal, e eu vejo um pouco disso também, que é o que você sente também. Na pandemia, eu aproveitei muito o meu tempo, bom, me voltei mais ativo no canal do Regis, passei a ter mais programas, passei a ter quase 53 programas e ativo, várias lives, e aí, trouxe a ideia, falei, cara, conheço tanta gente, eu tenho que trazer entretenimento para as pessoas e comecei a fazer entrevistas, eu falei, vou entrevistar os maiores ídolos, cara, ninguém te estava conseguindo em esse momento no mundo, no mundo. A entrevista com essas pessoas que você conseguiu? Com essas pessoas, ninguém. Eu fiz Paul Stein, eu e o Regis, né, Regis e eu. Mas você que trouxe a pessoa para lá? Todas as pessoas, Mas o Regis, como foi assim, o envolvimento dele para estudar essa pessoa? o Regis é um cara que vocês já entrevistaram ele desse jeito autêntico. Um dia eu pensei, cara, temos que começar a entrevistar pessoas importantes nessa pandemia, porque todos estão em casa, todos estão parados, e todos estão sentindo, necessitamos passar um pouco de alegria para as pessoas, que as pessoas sintam que esses caras estão mais perto. Só que ninguém estava conseguindo entrevistas. E aí, eu sou empresário, que sou conhecido por os artistas. Tenho muitas amizades. Imagina, tantos anos fazendo shows. Eu trabalhei com mais de 170 bandas diferentes, são mais de 10 mil shows, mas trabalhei em 50 países. Então, só conheço, pensa na dimensão de número de pessoas que eu conheço. Então, seja como for, sempre tem um cara que é um artista que me conhece, ou eu conheço ele. Sim, é uma ponte, né? É uma ponte. E o que acontece? É diferente. Se você é um jornalista, pede uma entrevista para esse cara e ele não sentou, possivelmente ele não vai dar para você. Só que eu sendo um empresário, é tipo um amigo, o artista se sente bem comigo. Sim. E o Regis, que é super inteligente, faz as perguntas tão bem colocadas e eu que passo uma confiança para o artista, assim foi indo, cara. A união, perfeito. Passamos desde Semi-Hagar. Semi-Hagar falou com a gente sobre extraterrestres. Eu perguntei para ele, porque o Thiago... Ele é de que banda mesmo? É? É de que banda? Eu não lembro. Do Van Halen. Ah, sim. Foda. Minha banda favorita, aliás. aí passou o Klaus Mann, dos Scorpions. Nossa, cara. O Paulo Stanley do Kiss, o cantor do Pantera, o Filan Selmo, o pessoal do Anthrax, o Mike Patton. Sepultura. Mike Patton do Phenomore, que ele não dá entrevista para ninguém. Para ninguém. O Mike Patton, o cara mais chato de dar entrevistas. E a entrevista ficou com a gente três horas e quinze minutos. O Mike Patton ficou também mais de duas horas e meia, depois me mandou um e-mail agradecendo, eu queria que eu voltasse a entrevistar ele. E nossas entrevistas, todas davam a volta ao mundo. Eram replicadas no Japão, na China, e na China, o cara me mandou um printem da China. Pensa, foi uma loucura. Nos Estados Unidos, nem os próprios americanos estavam conseguindo entrevistar pessoas. E para você ter uma ideia, como os artistas se sentiam, também, que tem um trecho, inclusive, que o Paulo Stanley está cantando, canta, e se põe a explicar cantando de onde, como que eram as palavras, de onde ele tirava as músicas. Então, cara, assim, esse projeto foi um projeto muito legal, que durou bastantes meses. Depois, outros começaram a copiar e falei que essa já chega. Está pronto. Já fizemos a nossa parte. É estranho, virtualmente, como é que um projeto deu tão certo, porque eu imagino assim, tem uma galera que não tem saco para ver entrevista de cada um na sua casa, sabe? Eu pelo menos prefiro o presencial aqui, muito mais legal. É incrível, eu também me surpreendia, mas eu acredito que nesse momento o que eu queria mostrar também era o outro lado do artista. O lado humano, o lado humano. Eu sou um cara que me preocupou muito pelo lado humano, não queria saber qual era o álbum e a música e não sei o que. Para mim, a história dos artistas está aí, um álbum e pronto. Eu queria saber a parte humana deles. E era isso que a gente buscava com o Regis. Falando da questão humana, qual é a importância para um artista na escolha do empresário? E tanto do empresário também na escolha do artista nesse momento de fechar com alguém. Quais os cuidados que o artista tem que ter? Porque muitas vezes o artista nem tem tantas opções assim e ele acaba assinando com qualquer um, né? Não vai de pedreiro aí. É como você escolher a mulher com a que você vai se casar. O homem com a que você vai se casar. É praticamente a mesma situação. Porque tem que ter toda a confiança. Exista confiança. Exista confiança que o artista coloca a sua vida, a sua obra nas mãos do empresário. E o empresário pode destruir ou pode construir em cima disso. Exista confiança do dinheiro onde você controla o dinheiro, você faz que o dinheiro funcione ou pode fazer que o dinheiro se acabe. Então, é praticamente igual com o casamento sem fazer sexo. Total. Igual a ser um sócio. Eu vou te falar, inclusive, às vezes, mais com o sócio porque existe muito lado e motivo. Às vezes, você pode fazer a sociedade com alguém apenas com números. Só na planilha. Só na planilha. E você siga apenas na risca na planilha. Mas quando você entra na parte emotiva que a música, a arte, entra, aí você está mexendo com sentimentos. Entende? e na hora que você mexe com sentimentos, aí você volta igual a um casamento. Qual que é a grande pernada que o empresário... Que é a pernada, cara? Cara, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, que o empresário pode dar na vida de um artista. Vai falar assim, puta, cara, errei aqui, fudi os caras. Ou então, não, puta, dê esse salto aqui e fiz com que os caras aparecessem para todo mundo. como que é essa relação assim, há momentos que você fala, puta, acertei com esses caras ou errei com esses caras. Eu tenho uma fórmula para mim e eu não que sempre aplico com com os artistas que eu trabalho. O primeiro, que seja bom ou seja ruim, eu sou líder. Então, é muito... Os artistas que aceitam ou que me convidam a fazer parte da história deles, eles já sabem muito bem que eu sou um cara, que eu sou um líder. Também sabem que eu sou um cara que não fica apenas atrás dos bastidores. Porque tem artista que se sente mesmo incomodado de ver um empresário dando uma entrevista ou que o fã pare e tira uma foto. Ontem mesmo no Rio de Janeiro, que a gente chegou antes de ontem, tinham dois caras me esperavam para tirar foto comigo primeiro e depois tiram foto com os artistas. Isso incomoda? Pode incomodar. Pode ferir o ego do artista. Pode ferir o ego do artista porque ele se sente inseguro. Então, o primeiro, é uma situação como essa. A segunda, o artista... O meu segundo ponto, tá? Eu sempre gosto de estar envolvido inclusive na parte musical da construção da obra. Não é de que eu fico dando pitaco na música, mas gosto de entender na hora que está criando-se a música. Gosto de ter acesso a demo, gosto de, em meu lugar, quem vai ser o produtor do próximo álbum. Eu faço planos de estratégias. Meus planos são sempre quando entra em uma banda feitos de planos de dois anos, com algumas de três, mas normalmente meu plano são de dois anos, de dois em dois anos. Sim. E eu vou riscando o tempo das datas que vão acontecendo. Você tem um cronograma dentro desses dois anos? Eu tenho um cronograma que tenho que seguir e que eu imagino como objetivo. Que seria tipo o começo, criação de identidade. De cada coisa. Entendeu? Em essa parte, entre esses meses, entre esse e esse outro mês vamos ter um lançamento. Entre tal e tal mês quero sair com esse novo álbum e com essa turnê. Então eu faço um planejamento para que se ele dá certo é raro que dê errado. O lançamento final do disco, você está dizendo? Não é o lançamento final. O plano todo, né? O plano todo. Até a venda de shows após. Claro, tudo. Ele tem que vir acompanhando com um plano de dois anos de onde eu coloco meus blocos que são como os blocos de ideias principais onde eu crio depois no meio de cada situação. Então, por exemplo, eu tenho uma meta. Vamos supor. Angra. Vou pôr um exemplo. Álbum tem que ser gravado no mês de outubro ou novembro. E tem que ser então já é um bloco. Sim. Depois, eu tenho outro segundo bloco. Álbum tem que ser lançado entre maio e abril. Segundo bloco grande. Isso é como de concreto de paredes. Aí eu tenho um terceiro bloco. Preciso sair em turnê gravar um álbum acústico. Então eu creio os blocos e aí construo as turnês em torno dos blocos que eu vou criando. Sim. Dividindo o momento de estúdio. Dividindo os momentos de estúdio. Isso. E para mim, ao longo da minha história de trabalhar com tantos artistas, eu entendi que as pessoas precisam ter tempo para descansar. Então eu não posso envolver muito tempo de muitos meses de turnê. Então eu sei que tem um limite para que o ser humano precisa voltar em casa, estar com a família, com tudo do que é a sua família, cara. Porque na estrada você sente falta de tudo. De tudo. A água que você bebe. Você sente falta de olhar por tua janela e ver exatamente aquela árvore que estava aí por toda a vida. Você sente falta disso. Então é tudo. Isso é o lado humano. É o lado humano. E se você não traz o lado humano, os relacionamentos vão se desgastando. A fim de contas. Então você precisa criar esses blocos pensando que para passar para o seguinte bloco tem que ter um break, um espaço de tempo de descanso. Então o longo prazo que você fala que precisa ser pensado é então a partir de dois anos para você ter a mínima noção se essa banda vai ou não dar em algo. Na verdade não. Na verdade para mim o objetivo de dois anos é que no percurso dos dois anos eu já sei de onde que eu quero chegar com essa banda. Qual que vai ser o grau de de acerto de de onde vamos chegar o nível de onde que eu sei que eu vou chegar com essa banda. E qual que é o nível máximo para você? Depende. Depende de cada banda. Depende de cada banda. Será o Rock in Rio? Tocar no Rock in Rio é uma conquista? Às vezes não é isso só. Às vezes não é isso só. Às vezes pode ser o sucesso de você lotar, por exemplo, o Cré e Car Hall e lotar casas maiores. Às vezes você começar com casas menores e depois terminar tocando casas bem maiores. Às vezes pode ser como fiz na época também com o próprio Angra alguns anos atrás que foi levar o Angra por uma turnê eles queriam fazer uma turnê mundial e passaram a fazer em menos de um ano 160 shows mundialmente. Tocar em Indonésia, tocar na Coreia, tocar no Japão, tocar em muitos países do mundo. O sucesso está relacionado com o objetivo que você vai traçar. Para mim é o objetivo. E tem uma coisa, o artista tem que ver o Jinjin. porque nada disso valeria a pena se a fim de contas esses caras não levam dinheiro para casa. E eu também, de nada serviria para mim se eu não vou levar dinheiro para casa. São negócios. Tanto é de que há muitos artistas que me pedem para empresariar eu termino falando não posso porque eu hoje calculo eu sei quanto que vale o meu dia. Eu sei quanto vale o meu dia e eu preciso tirar por dia esse valor dentro da minha cabeça que na suma também do meu próprio processo financeiro da minha vida e eu sei quanto eu vou ter até o dezembro desse ano. Total. E você acha que todo artista que busca um empresário automaticamente falar que busca um empresário quer dizer que ele está em busca de dinheiro para financiar a carreira dele ou não necessariamente? Não. Eu acho que depende. O dinheiro claro que é uma necessidade para a maioria dos artistas mas tem um artista ou músico que ele está querendo ter sucesso primeiro ou porque às vezes já tem dinheiro e está investindo na carreira para ter ser notado. Mas eu não que digo o resultado o sucesso ele a fim de contas é medido com o dinheiro que você ganha como você ganha. Mas se você entrar para empresariar alguém não necessariamente você tem que colocar dinheiro para que esse artista vire. Não. Eu sou um cara que eu não gosto de colocar dinheiro e isso é uma situação que muitas vezes artistas me buscam empresários e eu digo assim cara eu não sou investidor de artistas tá? Eu não preciso fazer isso já tem uma história feita tem uma história feita então assim é o contrário como que vamos ganhar juntos e como você e eu vamos investir juntos entrar em um John Venture que se chama um John Venture é um negócio juntos e vamos investir juntos para conseguir os objetivos para acolher juntos para acolher juntos então eu não sou aquele cara que vai que me busca esse cara tem grana então vamos lá ele vai colocar 50 mil comigo não você estava falando antes também do lance da família do quanto é importante administrar esse lado psicológico eu lembro também naquele vídeo lá que eu citei do Regis no canal dele você senta também com as esposas do Rafa Vanessa e do Felipe também André Olli e mostra um pouco também dos bastidores eu achei essa atitude super legal assim de mostrar como que é para elas viver sei lá 300 dias do ano sem os maridos e os outros 65 com sabe esse é um fato muito importante porque na hora que você está nisso você tem que pensar que quem está trabalhando não é apenas o marido não é apenas que sobe tocando uma guitarra ou um baixo ou toca bateria existem as famílias deles que ficam sozinhas e tem que levar os problemas que estão dentro de casa então na verdade eu quis mostrar isso justamente porque disso se trata aquele programa justamente mostrar os bastidores e isso faz parte dos bastidores não é fácil não é fácil para um filho ver seu pai sair e voltar daqui sei lá dois meses não é fácil por exemplo agora mesmo que eu estou em turnê que vai ser dia dos pais e o próprio Felipe Andrioli não vai poder estar no dia dos pais com seus dois novos filhos no dia dos pais ele vai ser em Brasília tocando são pequenos então eu me lembro dessa situação quando minha filha era criança e eu me sentia muitas vezes culpado e eu precisava me entender e falar assim não estou trabalhando aqui levando para comprar as fraldas para comprar a escolinha e assim fui levando minha vida então e quem fica porque quem sai sabe o que está fazendo mas e quem fica entendeu quem fica é complicado nessa criação da sua filha você se considera como um pai você foi um pai ausente nunca nunca inclusive muitas vezes com minha filha conversamos disso e temos conversão nunca se sentiu porque eu quando chegava eu mesmo se tivesse morto de cansado morto de cansado eu tomava um Red Bull ou um café ia jogar com ela a primeira coisa que eu fazia era jogar com ela e assim fui aprendendo e aí desenvolviu algumas coisas como era o dia dela ou a viagem dela onde virávamos juntos então sempre para mim era a qualidade de estar você tornava você tornava aquele curto tempo em um tempo proveitoso eu fazia muito intenso e quando estava com ela ainda aplicou isso hoje ela já tem 21 anos penso como ela necessita dessa qualidade de meu convívio então eu quero saber o que está acontecendo eu quero saber o que ela tem para compartilhar como que está seu relacionamento com o namorado com a faculdade com as amigas ter a paciência desse convívio dessa conversa e me envolver para saber atualmente então estou de viagem mando mensagem mando uma foto de o que está passando tiro um vídeo às vezes do show comigo mando então acho que essa facilidade que agora as redes sociais ou mais que as redes sociais os celulares nos viram de poder ele te faz estar muito mais presente sim mesmo distante você está próximo de alguma forma interessante também que isso se passa também no documentário do Sepultura Endurance eu lembro de ver uma cena do Andréas com o Paulo e com na época o baterista era o que está agora no Igor que eu estava antes o Gia Dolabella e aí eles estão lá no ônibus na estrada e o Jean está sofrendo muito tanto que foi o momento que ele estava se desligando da banda e o Andréas está falando para ele quantos aniversários da minha filha eu perdi e a minha esposa lá em casa segurando as pontas e assim são três filhos que o Andréas tem que ele deixou junto com a esposa e que nesse ano faleceu e deve estar segurando uma barra extremamente pesada nesse momento muito muito mas é esse ossos do ofício ossos do ofício da vida são assim então escolhemos essa profissão e aí assim temos que aprender a conviver com ela então é do jeito como você resolve eu acredito que a vida eu estava ontem falando com o Mike Porno e o Derek Sherinian sobre isso estava falando tudo tudo está é uma coisa muito importante saber tomar as decisões certas quando você sabe tomar suas decisões certas você não precisa olhar para trás e tem que olhar sempre para frente então por isso que as decisões precisam ser não feitas apenas com a cabeça precisam ser feitas com a cabeça e com o coração ter planejamento né cara toda decisão que você faz você precisa tomar quando são decisões importantes não apenas com a cabeça ou não apenas com o coração tem que ter um ponto intermediário entre os dois eles dois tem que se conversar eu tenho uma brincadeira que eu faço aqui com a galera da música que é qual seria a sua formação de banda ideal assim se você pudesse escolher os músicos todos os músicos da humanidade estão à sua disposição e você pudesse formar uma banda de rock queria fazer esse exercício com você não vai chamar a gente do Angra não ninguém que passou pelo Angra não pode já tá amigo não vai não vamos lá batera batera deixa eu pensar não eu preferiria se você não se importa eu vou começar com o guitarrista porque eu te vou mandar tá eu quero começar com Eddie Van Halen com o guitarrista tá bom e quero colocar que meu vocalista seja o Ronnie James Dio beleza boa eu quero que o segundo guitarrista seja o Rudolf Schenker guitarrista dos Scorpions porque o Rudolf ele ele sempre teve aquele lado comercial na guitarra ele entende muito bem do que fazer a parte comercial de uma música legal que eu acho que é o grande sucesso sacada do sucesso aí no baixo olha até um tempo atrás teria colocado Billy Sheehan mas depois de ter visto o Felipe Androli tocar com com o Sossofapolo eu colocaria o Felipe Androli mas não vale do Angra mas ele não é do Angra do Sossofapolo agora está no Sossofapolo depois de uma tança então tem três né tem carreira solo tem carreira solo chama o Júnior Grovador viu e aí e aí na bateria eu acho que eu botaria tem várias coisas com esse assunto da bateria cara bateria depende do que você está buscando mas bom não vale o resto de Deus não eu botaria possivelmente o o o Tommy Lee é na época de antes da época dele de dourada dele porque eu gosto muito daquele baterista showman gosto daquele baterista que dá que tem pegada mas que tem groove eu acho que o Tommy tem todas essas características os bateristas normalmente são loucos né elas são diferentes são um pouco isso só que o baterista que é o diretor da orquestra né então assim acho que ia ser uma coisa bem interessante então o Tommy Lee é minha banda que massa e o Regis toca bem você já viu ele tocando? nunca vi ele e prefiro o Nové para que depois vai que eu tenho que criticar ele pô é ele já te criticou algumas vezes já por exemplo quando vocês fizeram ele pode falar o que ele quiser só que o dia que eu vejo ele tocando e ele não fala o que ele tanto fala eu vou mandar um vídeo vamos ver vamos ver o que vai escutar de mim pô porque teve aquela vez também que vocês estavam fazendo uma live e ele foi ele discordou de você porque você falou do ele falou na verdade não é que ele discordou ele te deu uma uma lição de moral que você estava falando do negócio do Edu Falaski que você fez um post no Instagram e aí os fãs te atacaram como é que foi essa história cara? não lembro direito não, mas você não não foi lição de moral ao contrário ele falou justamente que tá vendo você e seus fãs do Angra aí está vendo todo o que ele fala sempre que todo fã é devimental aí ele comentou justamente por isso que aconteceu mas cara você discorda que todo fã é um retardado eu discordo eu discordo eu acho que todos os fãs somos muito emotivos eu acho que eu me considero fã eu quero seguir sendo fã eu não vejo nada de errado de ser um fã ao contrário eu gosto de ser fã eu sou muito fã das bandas que por exemplo acompanhei o último show de Van Halen da história viajou para ver o Van Halen várias vezes minha segunda banda favorita dos tempos é The Flapper eu não quis fazer show com The Flapper na minha vida e tive oportunidade porque eu não queria perder o espírito do fã eu não queria por dinheiro perder uma magia então eu vou curto quando eu sou um show do The Flapper canto já chorei em show do The Flapper por ridículo que pode parecer para qualquer um de vocês mas eu gosto sentir ter essa sensação que o show business não se apoderou de mim eu gosto de ter aquela sensação que eu tenho meus sentimentos igual como eu falei no princípio daquele moleque adolescente que ia comprar seu vinil e chorava ou se sentava ou gritava ou pulava na cama quando eu escutava qualquer banda de vinil que eu comprava então eu vejo assim que o fã ele tem que ser fã só que tem um problema hoje se converteram muita gente em haters que é totalmente diferente do fã sim é que leva para um lado de fanatismo radicalismo e tudo agora o hater esse se eu acho um idiota e um ridículo ridículo estou fora eu sou um cara que não vejo comentários não gosto ler comentários de por exemplo essa entrevista eu não vou ver só para vocês saibam eu não vou ver essa entrevista eu gosto de fazer as coisas já fiz várias entrevistas foi no Danilo Gentili nem vi minha entrevista no Danilo Gentili entendeu então eu faço meus comentários minhas coisas mas não gosto então se o hater acha que vai me atingir não me atinge porque não me interessa me interessa o fã que construi me interessa o fã que compra o ingresso a esse eu cuido a esse eu protejo a esse fã eu vou e brigo com os artistas e digo qual que é o problema você está com problemas emocionais antes de subir um show esse problema é seu você tem que entregar um show um show como tem que entregar eu sou um ativista disso já briguei com vários artistas famosos e falar você vai entregar o show que você se comprometeu quem atrasa o slash que chega atrasado Axl Rose Axl Rose também como é que é o Axl então então cara eu sou um cara agora o hater cara o hater ele só saiu aparecendo querendo chamar a atenção das pessoas porque o único jeito queria ver um cara que venha falar assim na cara no que ele escreve mas você não acha que muitas vezes é o fanatismo que transforma alguém em hater da outra parte que vira uma briga de torcida não acho que não eu acho que não cara eu acho que é o é isso eu vou trazer um paralelo imagina o fanatismo político então você tem lá o fanatismo de direita e o de esquerda então esse cara que é fanático de direita ele se torna o hater da esquerda mas aqui nada justifica o fato mesmo na política mesmo no radicalismo de religião sim não justifica você querer impor a tua verdade sim qual que é o teu problema se você tem uma verdade viva pra você essa verdade você odeia um dos três vocalistas das bandas que passaram por exemplo o dia que estamos falando do Angra do Angra não compre o disco não vai no show sim bloqueia a banda não seiga eles mas eu acho ridículo você detestar esse artista detetar esse músico essa banda e você seguir e você comentar perder seu tempo comentando e discutir eu acho tão ridículo me parece porra qual que é o problema com as pessoas o Angra tem muito isso cara mas qual que é o problema qual que é o problema cara eu quando eu tenho um problema eu falo mesmo falo e bloqueio meu Instagram se eu sei eu tenho uma pessoa que olha meu Instagram e me passa quando alguém me busca alguma coisa importante quando tem alguma coisa ele tem uma ordem qualquer que venha com uma palhaçada falta de respeito ou alguma coisa bloqueia não me interessa não me interessa quem é eu estou pra criar conteúdo positivo eu penso um mundo futurista de bem eu quero construir não destruir eu estou deixando bem claro estou falando se você faz playback só você pode saber enquanto ninguém perceba tudo bem entrega o show pronto esse é um espetáculo esse é um cara que vem do espetáculo vem do show o que eu gosto é que um artista vem e faz umas coisas entrega mais ou menos aconteceu com outras artistas eu combinei uma vez com Michael Schenker eu montei uma banda para o Michael Schenker com ex-membros do Scorpions que fiz para ajudar o Michael Schenker ele se comprometeu que ele vai tocar depois do show Scorpions seis músicas e ele não tocou Scorpions como ele tinha se prometido aí se acabou a amizade se acabou porque ele tinha prometido para os fãs isso então assim eu respeito muito o show business eu aplaudo 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 a iniciativa de você ter um um palco bonito eu aplaudo sabe por quê? porque é tão difícil recuperar os investimentos as pessoas têm que entender é super difícil eu vou pôr com as contas muito claras você movimentar hoje de São Paulo ou de onde seja para Porto Alegre eu vou fazer uns números assim para vocês fazerem as suas contas eu faço tudo mais ou menos na cabeça depois coloco tudo no papel no papel mas vou pôr assim simples calcule tá? se você for de avião com 12 pessoas a Porto Alegre vai a decolar .com ou qualquer desses você vai ver hoje quer comprar um passagem de avião você vai gastar em torno de 1.000 a 1.200 reais só para ir por uma pessoa se são 10 são 12.000 reais certo? você precisa voltar já são 24.000 reais é para 30 né colocar 30 aí se você vai de ônibus o ônibus para fazer esse trajeto até lá você não vai gastar menos de 12 a 15.000 reais só que a diferença é que você poderá levar tua carga dentro sim então se você for de avião ainda tem que pagar os sucessos de equipagem agora no caso por exemplo de um show como que tão legal que está fazendo o Edu que estou falando tão legal como que está fazendo o Edu do palco do palco imagina levar isso tem que levar carreta tem que levar pessoas que montem isso é muita gente uma produção como essa custa 600 mil não 60 50 60 mil mas o que custa é o aluguel da casa para você compensar um show como esse você necessita mínimo mínimo botar mais de mil pessoas você diz que o custo de produção é 60 mil é isso entre 60 a 80 dependendo de quantas pessoas vão porque em isso tem hotel tem alimentação tem os impostos tem todo um monte de coisas então você necessita no mínimo mil pessoas então se ele teve 970 pessoas em um show estou fazendo matemática simples simples ele não recuperou o dinheiro investido o qual me parece que legal porque ele está querendo se posicionar e que isso entraram em um grande show isso é aplaudível você entendendo? ele não tenha recuperado agora mas ele está criando um movimento para o futuro um movimento para ele eu já sou um cara que eu penso em meus negócios não eu tenho um risco sei eu sei quanto tem que ser e quanto que eu vou investir mas eu não gosto de ficar em números vermelhos sim eu já tenho uma política diferente minha política é sim de investimento com grandes profissionais gosto de pagar bem os músicos contratados gosto de pagar bem a equipe mas mas eu necessito ter o número porque eu não quero levar números vermelhos hoje eu Paulo Barão eu Paulo Barão não faço negócios que não sejam realmente para eu ganhar dinheiro mas você não acredita que mesmo tomando um certo prejuízo podemos dizer que esse show especificamente possa ter dado mas se ele tem uma visão a longo prazo é legal ele acredita que beleza não pagou agora mas a galera viu que é um puta show foda que tem um palco foda que está tudo muito legal é o posicionamento é no próximo eu posso é o posicionamento foi bem interessante isso é bem legal esse é um posicionamento bem massa super legal por isso que eu estou falando é porque é aceitável você não recuperar no primeiro só que você falar para utilizar posicionamento que foi sold out aí não está certo é isso que eu quero falar entendi você se posicionar porque você investiu porque você fez um puta show porque isso cara é demais demais você levar todos cantores aqui cantoras lá que aliás não sei para que ele preciso de duas vocalistas mas deve ser para que sei lá para que bom vocês adivinham mas fazer um espectáculo muito bom agora você querer se posicionar com coisas que não são aí não é legal total vocês entenderam por favor está super claro responda me pergunte claramente para que depois isso em polêmica me pergunte porque eu não quero que depois os haters venham com vocês porque eu não vou ver os comentários sim entendeu está bem claro está bem explicado fica bem claro eu acho que assim todas as bandas o próprio Sepultura cara ele fez um super investimento com o álbum por exemplo quando você vai fazer um álbum esses dois jeitos de você fazer um álbum um hoje no Brasil você faz na tua casa pode fazer com o teu computador vai no estúdio plug e faz o álbum tem outro jeito gravadora? não você tem outro jeito você paga um super estúdio um produtor mesmo que custa uma fortuna e você vai gastar em torno de 30 35 mil dólares ou você vai fazer isso na mesma aqui no Brasil um estúdio normal com computador em um estúdio pequeno e você vai gastar 35 mil reais ou 40 mil reais depende do caminho que você queira tomar só que se você inviste com um bom produtor como este aí os resultados em termos de música em termos de produção musical mesmo a qualidade é outra sim dá um salto mas corre o risco do músico investir a ponto dele perder a identidade dele ou ele não conseguir reproduzir o que um ótimo músico fez no estúdio ficar um é um uma coisa e nas dois lados existe o mesmo risco entendeu porque quando você coloca as músicas em mãos de um produtor é quando se coloca em mãos de um produtor pode ser que ele perca a mão ali ele perca a mão já aconteceu isso com vários artistas sim como também pode ser que esse produtor ajude a salvar uma banda inclusive hoje é se fazem 31 anos do Black Album e e o Black Album teve muito a ver com o produtor sim está entendendo então assim tem produtores que fizeram uma grande diferença é um artista quais produtores nacional você admira ah eu gosto muito do do Liminha gosto muito do Liminha gosto muito é sabe o que cara o Rick Bonadio tem seus méritos é eu dentro do rock nacional ele tinha muito claro o que ele queria e conseguiu para os efeitos que ele queria ele fez Chale Brown Jr mamonas assassinas que foram grandes sucessos você curte inclusive Chale Brown por exemplo gosto muito de Chale Brown gosto muito de Chale Brown eu gosto muito também e gostei mais ainda gostava de as shows dele eu era amigo do Chorão então inclusive vão fazer um projeto antes de morrer de fazer um projeto em inglês eu ia atrasar alguns artistas internacionais participando e tal e adiante pra que? só pra curiosidade eu ia atrasar o pessoal do Maná e ia participar com ele algumas coisas algumas artistas que ele tinha interesse o como é aquele Smash Mouth nossa bem parecida inclusive inclusive eu todo começou porque eu fiz uma turma de Smash Mouth Smash Mouth e aí foi que eu apresentei ele com os caras e ele ficou apaixonado então começou essa história de querer criar chorão cantando trilha sonora do Shrek não, não ao contrário fazer que eles cantassem as trilhas sonoras do Chale Brown é muito massa né que legal é histórias da vida da vida do rock que por isso que eu te digo o produtor ele tem um papel empresário um papel muito fundamental é uma situação dessa circunstância às vezes por exemplo você pode encontrar um empresário que ele realmente ele está por trás e não gosta de aparecer e ele faz suas coisas mas o cérebro dele faz a diferença vamos por um grande exemplo tá os paralamas do sucesso o José Fortes que é o quarto paralama que o empresário tem importância primordial em o que aconteceu e tanto que existe um documentário que se chama os quatro paralamas me parece que é isso os quatro paralamas que não é e que fala justamente da importância do José Fortes dentro do conceito do show business mais algum produtor que você admira nacional cara eu gosto muito é ele se encontra no em hoje morando em Los Angeles eu meu Deus ele um branco agora ai meu Deus me deu um branco na cabeça eu já vou me lembrar eu vou me lembrar eu vou me lembrar mas assim de produtores que que eu tenho assim uma admiração realmente grande o meu meu favorito é o Liminha para mim o Liminha se voltou o mágico da Baram sabe fazia tudo acontecer como Reimidas né e para mim ele se voltou ele se voltou isso o rock ele está envelhecendo de uma certa forma grandes bandas cada vez as pessoas mais idosas naturalmente corre-se um risco ali de um rock ser um gênero bem mais fraco do que há 10 anos ou até o momento atual não digo morrer né não vai morrer e tudo depende de nós que fazemos a cena acontecer vocês os médios de comunicação só da rádio não é somente o artista não é só o empresário sim isso tem a ver com todo o movimento que está em volta de isto se você só entra no teu playlist e você coloca apenas Metallica Kiss Ocioso Brito Play eles continuam sendo a mesma e você não se dá oportunidade de conhecer outras novas bandas que estão rolando por aí aí você está colaborando com matar o rock mas se o rock está querendo matá-los e quer assistir Elvis Presley mas você acha que o rock ele consegue entrar na mesma onda de artistas populares como vamos voltar a falar funk ou a música pop como um todo em que existe uma grande estratégia de marketing ali por trás o rock ele consegue participar desse jogo com as mesmas armas acho que ele se adapta também se adapta mas acho que também nesse negócio que você estava falando o rock ele tem se adaptado no caso do trap você estava falando cara já existem bandas o rock não se adaptou ao rap sim é o new metal new metal que limpa bicicletas por exemplo o registro deu ele não gosta do new metal eu gosto muito eu gosto muito também eu tenho várias bandas que eu realmente em nosso core e gosto de limbi que também para mim também eles fazem parte desse mesmo movimento que existiu lá entendeu então eu acho sim o rock ele sempre se adaptou e foi colocando e vamos lá lá atrás estamos falando dos 80's Randy Missy bandas como The Beast's Boys que fizeram com rap depois depois vamos para um pouco mais para os 90's tinha bandas que misturaram o eletrônico com o rap com o rap isso acontece há muito tempo cara há muito tempo essa o próprio Angra e o próprio Sepultura colocaram músicas brasileiras dentro isso é fantástico o Holy Land o Holy Land um dos melhores álbuns o Sepultura cara toda vez que Sepultura inclusive nesse álbum Quadra que para mim é um dos álbuns mais incríveis que saíram do Sepultura para mim para mim é um dos meus favoritos do Sepultura eu achei um álbum incrível incrível também tem a trivialidade então nossa essência e quando você vai e pesquisa um pouco de bandas de rock espanholas por exemplo e que eles misturam o flamenco com o rock fica tão legal cara o próprio Angra fez também o Angra fez não tem os puristas que falam ah pô mas isso aí não é rock isso aí não é a atitude que a gente espera ou qualquer coisa do tipo o rock sempre foi irreverente e ser irreverente é fazer essas coisas isso é o rock irreverência o rock o rock sempre foi se se manifestar atitude atitude e é isso a gente teve aqui a banda Super Combo e a gente em determinado momento a gente estava falando sobre atitude roqueira rock and roll e tudo mais mas a gente falou de Anitta e aí determinado momento ele falou o Léo ele falou pô Anitta tem mais atitude do que muito roqueiro por aí e isso aí a galera como assim esse cara tá maluco eu por exemplo eu não gosto da Anitta em nada da música dela mas vou falar uma coisa a mulher sabe fazer marketing sabe sabe fazer marketing e ela arriscada em fazer o que ela faz muito louca mas se vamos e você olha como era Madonna é mais ou menos ela está seguindo os mesmos caminhos do Madonna as mesmas loucuras de risco dessa história então ela sabe dominar o marketing eu acredito com o artista se ele busca sabe colocar seu marketing bem feito é louvável o marketing mentiroso não é louvável mas o marketing bem organizado como o que a Anitta faz é o demais se acha que ela fez lá a tatuagem dela no furufu simplesmente porque ela tinha vontade de fazer um e passar depois com dor bastante tempo claro que não ela já tinha um plano com isso total agora qual que é a dificuldade para o empresário domar entre aspas um artista com tanta atitude ou com tantas tantos posicionamentos tantas diversidades é difícil é difícil eu acredito que aí que vai a segunda situação você perguntou sobre o artista por exemplo que vê um empresário e aí vai do empresário saber para o artista se ele vai poder ter um convívio com uma pessoa como essa tá se você vai poder realmente estar com essa pessoa conduzir a carreira conduzir a carreira isso vai poder porque se você não vai poder conduzir a carreira então você está para que a lo melhor para trabalhar para essa pessoa de outro jeito sim a lo melhor você assume que você quer ser um um assistente simplesmente que fale para o artista mas aí vai depende de cada artista por exemplo o Chorão era um cara que com uma atitude muito forte que ele sabia tudo o que ele queria e era difícil ele ter um empresário justo por isso indomável indomável mas ele sabia o que ele queria ele sabia para onde ia isso também tipo cada um encontra o caminho que quer seguir mas a fim de contas tudo o que estamos falando aqui nada seria tão importante se eu não existisse a música tudo gira em torno da música você já teve artista indomável que você teve que romper com ele já tive já tive sim mas não indomável no mau sentido indomável às vezes é que eu não tive muita paciência não tinha muita paciência às vezes se eu tivesse a cabeça que hoje eu tenho a idade que eu tenho hoje eu sou empresário para você ter uma ideia a primeira banda que eu empresarei eu estava com 20 anos de idade caramba 20 anos de idade eu já estava empresariando lá na Inglaterra que massa e eu passei então possivelmente se em algum momento tivesse sido um pouco mais maduro teria um pouco mais de paciência sabe e porque também você tem que ser assertivo ou seja ninguém vai te dar seu negócio se você não é assertivo você tem que ser assertivo o empresário tem que fazer suas coisas e dar resultado para mim eu sempre falo com todas as bandas com as que eu trabalho não me importa não me importa realmente o que se você fala as minhas coisas se você fala as minhas coisas se você fala as minhas coisas se você vai postar para mim não me importa o que me importa é o resultado o que eu fiz com essa banda para que dê seu resultado e para mim o resultado é ver que cada um dos membros tem seu dinheiro e sua conta e que eles atingiram um sucesso que a banda foi reconhecida que a banda foi reconhecida não é demais se você não gosta gosta não sei o que é o problema de cada um é o problema de cada um é a mesma coisa como o Regis o Regis tem muito claras as coisas que ele quer o Regis está deu muito claras não quer dizer sempre e nós temos aquele programa de debate que nós fazemos somos muito diferentes Regis e eu e as vezes temos pontos totalmente opostos tanto é que eu não acredito que todo fã é um idiota e ele acredita que todo fã é um idiota então ele está me chamando de idiota e daí eu não saio dando porrada no Regis eu não sigo xingando o Regis eu sou um fã então eu sou um idiota e daí esse é o ponto de vista dele você está entendendo? ele está dando exemplo sim eu sou um exemplo claro e eu sou fã sou muito fã do The Flapper e eu tenho tatuado e sou muito fã do Mahal e tenho tatuado aqui a guitarra do Eddie Mahal então eu sou eu sou um fã vocês até zoaram o Regis lá fazendo aquele vídeo com o pessoal do Angra que agora ia sair na turnê do Rebirth convidando convidando o Regis para todos os shows sim foi muito bom isso foi uma sacada que eu tiro no momento por exemplo essa foi uma sacada de marketing que eu fiz sim qual foi a ideia? na hora minha na hora falei pronto os caras ele sempre fica falando que é desse jeito pronto e eu não preparei nada eu tive isso na cabeça e só coloquei os caras ei mandei um abraço aqui o Regis não sei o que aí rapidamente os outros caras que são muito de suera papapá e todos se compram não fiz esse vídeo duas vezes uma vez em aquele momento e queria saber mais o Regis para que vocês verem o próprio vídeo do convite saiu nas lives do Regis convidando as pessoas para ir no show então assim esse que eu respeito você não gosta de uma coisa não vá se você não gostou de uma pessoa não siga se você não gostou dessa live xinga para você mas não infernice esses caras porque eu não vou ver os comentários desses caras simples simplesmente espere para o próximo convidado sim eu acredito que é muito simples uma situação como essa você não vai na verdade que você não vai a um show não paga para assistir um show que você não gosta então qual que é o sentido de você estar aqui olhando esta live e passar no raiva só para que é o que mais tem cara que coisa ridícula tipo vai caçar o que fazer vai fazer outra coisa dar atenção para a sua família os caras vão assistem o Regis que já sabem que o Regis vai falar Hermes gigantes para eles que vai chamar eles de fãs idiotas e os caras vão assistem parecendo masoquistas cara mas cara o que passa na cabeça do ser humano que pode ser masoquista a ponto dele escutar constantemente que está xingando ele cara não dá para entender né cara mas uma coisa eu fico em dúvida quem que manja mais do show business é você ou é a Anitta mano não Anitta Anitta por muito cara sério Anitta Anitta é muito boa eu achei que você ia falar pô não Anitta Anitta ela sabe cara muita coisa é engraçado estou estou gravando minha série garimpeiro do rock que já depois falamos um pouquinho disso vocês querem eu estava em Las Vegas gravando lá e justamente foi no dia do Grammy e cara se acredita Anitta tinha alugado um um andar inteiro de um hotel do lado de onde era o Grammy para fazer uma festa nossa cara uma festa prima pensa que mais marketing que isso a menina estava preparado um ano inteiro já reservou relacionamento relacionamento aquela história que ela foi lá no como foi em Osford foi na faculdade de Osford que ele deu uma palestra não me lembro de que faculdade mas foi uma daquelas super famosas não me lembro se foi em Osford ou Stanford não sei foi uma de aquelas faculdades bem famosas ele me desculpa Anitta se eu estou falando errei na faculdade mas você foi muito esperto você é Harvard também Harvard Harvard ele foi Harvard ela foi de uma supostamente uma palestra cara mesmo que tenha tido duas pessoas só pelo fato dela ter colocado isso que ela esteve em Harvard as pessoas dizem não está vendo Anitta é muito inteligente Anitta não é cara meu todo o que ela está fazendo desde ir aprender espanhol depois estar lá fazendo inglês e eu detesto a música Anitta não gosto mas tiro o chapéu para o marketing que ela faz não tem qualquer publicitário qualquer um que seja dos negócios ela não dá assim tudo o que vai fazer ela está planejando e isso que é legal isso é legal quando você criar um planejamento de fazer essa parada aí é legal você tinha falado um negócio também que você diz que ela parece a Madonna mais ou menos você comparou eu tenho a impressão que ela me lembra mais a Beyoncé ou Beyoncé eu não sei nunca como se pronuncia mas enfim eu acho que ela se parece mais porque essa figura que traz um pouco da sensualidade mas ao mesmo tempo é uma representante ali do da cultura pop do país você não lembra da Madonna é que não é da tua época mas a Madonna também fez aquele álbum erótica que era junto com o livro com toda a sensualidade então assim a Madonna sempre impactou nos momentos estou colocando não tem nada a ver com música por favor por favor não estamos falando de música e repita não é de que o Paulo o Barão goste estou falando não gosto mas admiro o marketing qualquer pessoa que saiba fazer um bom marketing eu admiro admiro mesmo assim seja para você vender um sei lá um tênis roto uma calça rasgada e você mostrar e colocou nos brilhinhos depois você coloca e vende essa calça por mil reais quando você tomar e vai jogar no lixo é admirável o ponto que vai chegar é o seguinte a Beyoncé ela é essa figura só que ao mesmo tempo ela tem o lance do Jay-Z da família e tem essa representação de uma pessoa que se importa com a família e tudo mais e eu vejo que a Anitta ela é quase isso para o Brasil só que ela ela é a solteira que quer a farra e isso os brasileiros acreditam que se identificam muito com isso certificaram e ao mesmo tempo também faz um dano ruim imagina se de repente um monte de adolescentes começam a colocar tatuagem no fufu e depois alguma pega porque não é só colocar tatuagem no fufu você sabe como uma tatuagem quem tem tatuagem sabe tem que cuidar não pode infeccionar imagina se a moda pega e ela é uma influenciadora é uma influenciadora tem crianças de nove dez são os que gostam tem o clube da Anitinha no clube na TV e aí vamos supor uma menina lhe dá loucura porque se ela tem ela inventa por ser radical o que seja e uma infecção manda ela no hospital tipo vamos pensar é tudo tem umas consequências né então temos que ter muito cuidado eu acredito que toda pessoa que é um influenciador toda pessoa que está no público quando faz uma coisa tem que ter muita consciência adonde que isso pode levar tem uma certa responsabilidade temos responsabilidade temos responsabilidade entendeu vocês tem responsabilidade com certeza entende então essas responsabilidades quando elas podem causar um dano psicológico ou um dano físico temos que ter muito cuidado principalmente em um mundo onde hoje as pessoas cada vez são mais carentes né porque as pessoas vivem muito mais atrás desse celular e vive de cabeça abaixo e esquecimos olhar para o céu para olhar as estrelas para ver a natureza inclusive é o mais comum hoje você ir a um restaurante ver um casal e ver o casal saindo a jantar e olhando para o celular e outro olhando para o celular total qualquer conversa entendeu então assim parou de ser o afeto humano o carinho e ainda passando com a pandemia não precisamos nos prevenir mais com máscara com contato acho que isto o celular se voltou nós voltamos esclavos do celular sim esclavos das redes sociais carentes carentes porque está comprovado inclusive que o carinho ele dá estimula o corpo sim com endorfinas citocina citocina que é o toque está comprovado que o que o abraço às crianças prestando abraço dos beijos tá que o desenvolvimento dessa pequena criatura que vai ser muito grande pode trazer seus a longo a longo prazo uma uma dificuldade inclusive de relacionamento sim então estamos vivendo uma época acredito eu muito escura né é uma época escura é complicado se a gente parar pra pensar mesmo você você já fica meio depressivo né de pensar onde isso pode chegar então aí que vai cara porque aí você perde o contato do carinho perde o contato disso então hoje como que os jovens na pandemia por exemplo vamos supor todo mundo com o máximo desses hormônios com 14 15 16 anos e dois anos fechados dentro de casa sem poder ter contato com outros jovens que é quando você sabe a importância que tem entre os de 1 a 7 de 7 a 14 entre os jovens é muito importante o contato de repente você perde uma referência perde uma referência de convívio que é o que vai nos ajudar no fim depois porque a vida não é fácil a vida é complicada a vida é salvagem mas pode ser simples também depende como você vive a tua vida você se vai lá no meio do mato viver simples uma casinha simples você tem uma vida simples enquanto mais contatos você tem no celular aqui deixa ver em este momento eu tenho vamos lá 50 mensagens que tenho que resolver são 50 situações que me estão mandando mensagem são 50 coisas que preciso resolver falando em resolver como que anda o seu projeto é uma espécie de um reality o garimpeiro do rock sim dentro desse projeto que eu falei no meio da pandemia que é uma das coisas que eu queria desenvolver eu quero encontrar um jeito de descobrir nomes rockstars quando falo eu não sou apenas seu é também meu parceiro o garimpeiro Orlando custódio que os dois juntos desenvolvemos isto estamos muito avançados tem participações de artistas muito grandes dentro de que se trata eu busco os novos rockstars e tenho dentro disso descobrimos bandas que tem potencial de ser os novos rockstars a gente mapeou o rock com bandas e estilos de bandas então temos bandas de Natal ao Rio Grande do Sul tudo isso é no Brasil só brasileiros no momento sim no Brasil porque depois a série vai continuar vai para a Espanha vamos fazer a mesma coisa na Espanha a mesma coisa no México no momento são os três países que temos que vamos fazer e dentro dessa busca desses artistas que não são eles os que nos buscam somos nós que buscamos os artistas somos nós que pesquisamos somos nós os que fomos atrás Orlando principalmente como garimpeiro por isso era um garimpeiro da música e o e o Barão ele pega e leva esses artistas para ter certeza se esses artistas estão preparados eu levo isso para artistas muito famosos então tem bandas tem músicos de bandas como Megadeth como Rat como Quire Riot como Scorpions que mais tem um monte de artistas famosos grandes que participam na série que vira tipo um jurado não é jurado ele é eu levo para eles para que eles escutem como pessoas que já conquistaram o mundo para saber a opinião deles legal então desde aí tem participação de pessoa do Angra tem participação do Digão do Raimundo tem pessoal do cara do Pleber Hood dos nacionais com isso você consegue mostrar uma banda totalmente nova para um cara já consagrado e aí você consegue entender se você vai ou não exatamente mais ou menos isso exatamente legal tem uma série que ela é ela é um reality por o sentido de que nós realmente buscamos a banda um reality porque realmente o que acontece dos problemas com cada uma das bandas acontece e a única coisa que tem às vezes de que não é de que se é uma ficção mas ela é o bem editada que é que parece tipo o filme por exemplo quando eu vou para os Estados Unidos ou às vezes a gente dentro da série tem partes de culinária tem partes de viagem de coisas de turismo então assim e como eu te falava eu tenho muitos contatos mundialmente e todos os contatos todos os artistas que tem participado ninguém cobrou nada todo mundo abraçaram abraçaram a causa então essa série é realmente vai ficar muito bonito e é engraçado artistas de outros artistas grandes de outros países muitos americanos não quero falar de nomes agora mas vários artistas muito grandes já me pedindo que eles queriam participar que se podiam participar na próxima parte porque agora nós estamos já quase finalizando o que são as gravações de fato eu voltando agora depois está em produção então estamos em produção e vai lançar como? qual é a produtora? nós mesmos com nossas próprias nossa própria top music você montou um time interno e nós fizemos isso por nossa própria conta legal e a ideia é lançar como? como uma série mas estamos em este momento negociando YouTube Netflix vai ser uma de streaming importante mas temos também uma acabou de chegar uma proposta de uma TV grande então estou ainda pensando estamos negociando ainda para onde vai ir olha que legal tem muito a ver eu não gosto de perder controle do material então tem muito a ver de como que a gente vai fazer para não perder esse controle a montagem é super importante a montagem é super importante e a qualidade também é um pós-roteiro você não vai controlar o que está acontecendo você vai pegar todo aquele material e a qualidade disso tem muito a ver que a gente quer fazer uma história como se fosse mas na onda sabe filme de Hollywood uma parada assim e está lindão eu vi lá o trailer você viu o trailer eu vi porque eu fui no show do Angra agora no Tokyo Tokyo Maritime nossa verdade lá tocava por cima o Sérgio eu já senti um pouco do gostinho posso contar para a galera pode aí eu fui lá inclusive tinha outras pessoas que já vieram aqui lá também o Gabriel Pato estava até o Marcinho Eres que a gente já convidou ainda não rolou mas vai rolar tinha uma galera lá e e aí eu pude sentir primeira vez que eu vou no show do Angra eu confesso que eu comecei a curtir o Angra mais recentemente mas eu me contagiei muito conheci o Rafa também que veio aqui a gente fez um som junto saiu matéria no Whiplash foi da hora mas enfim aí nesse show cara logo no começo passou lá o trailer que está super bem produzido mostra uma cena de você lá no helicóptero nossa poderoso e aí depois apareceu um vídeo lá de você falando de uma banda de abertura que seria Medjay uma banda de power metal eu diria mas que mistura elementos egípcios muito interessante o conceito tinha até um percussionista árabe lá cara foi sensacional gostei demais inclusive peguei o contato desse percussionista para se um dia precisar que é legal produzir alguma coisa eu tenho e aí cara esse show foi fantástico de abertura eu gostei tanto quanto do Angra e logo no começo do show já fiquei muito emocionado da turnê do do Rebirth porque começou a tocar Tom Sawyer eu não sei quem foi que escolheu essa música para abrir o show mas assim a gente abre sempre com Tom Sawyer sempre mas quem que escolheu isso entre nós e fizemos assim que era o que todos gostavam assim por engraçado que eu trouxe essa ideia porque na turnê passada já tínhamos uma banda um som que era de abertura e aí perguntei cara estamos que ter e de repente todo mundo tão só isso mesmo tão só e todo mundo foi assim todos muito rápido que legal que boa escolha e aí começou a descer o não sei como se chama sei lá o manto ele é assim com o logo do Rebirth que ele é anjo assim lindo 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 parabéns pelo show foi bonito obrigado foi muito bom mesmo e aquela foi a primeira vez aquele dia estávamos gravando a série por isso que essa banda se apresentou ninguém sabia foi um dos de fato o prêmio que queríamos dar para essa banda era tocar para o Angra e o mais legal foi que ninguém sabia nem o Angra o Angra soube um dia antes e a surpresa foi boa a surpresa foi boa claro que sim porque o Rafa na verdade o Angra como todos mas o Rafa sabia antes porque o Rafa foi e participou da búsqueda sabem quem recomendou essa banda foi a Sandy para o Rafa que eles participam da série e o Rafa que fala com o Garimpero juntos mas me encontram e me falam isso e aí terminou toda essa história bom vocês vão ver na série não vou contar o Rafa tem essa pegada também de garimpar o Amplifica tem um pouco dessa proposta é muito legal o Rafa eu tenho muita admiração para o Rafa por a pluralidade musical que ele tem ele não precisa mostrar mais nada para ninguém porque a história do Rafa está aí as músicas que ele compuz que ele fez junto com tanto com André Matos como as que fez com o Edu como as que fez com Kiko Loureiro ou as que ele fez sozinho mostrando tanto é de que se você vai um show do André você tem hit só hit um show do André hit total todas as duas horas de show é tão difícil escolher músicas do André que você não tem ideia para ser um sad list então por os hits que a galera gosta e eu vejo que o Rafa lendo mesmo dentro de ser dessa ter feito tudo isso no metal no rock e a ele agora mostrar também esse outro lado que ele tem sabe no amplifica que ele mostra toda aquela parte musical fantástica acho incrível cara sim é muito legal o projeto inclusive você esteve lá e rolou um episódio muito peculiar ao vivo que eu não sei se é verdade se você está aqui para me confirmar mas é verdade que o Rafa mijou enquanto te entrevistava ao vivo eu não falo as coisas privadas dos artistas eu vou falar uma coisa nunca uma coisa eu nunca falo e nunca falarei nem o meu livro está sobre as coisas privadas de um artista isso aprendi como um mandatário então você vai ter que perguntar para o Rafa se ele fez isso você estava do lado dele mas não vou falar isso mas estava ao vivo a internet inteira viu ele mesmo já explicou isso ele falou falou ele falou que fez mas você estava lá e pode dizer se é verdade não sei se ele falou que fez então ele fez se ele falou bom a galera comenta aí vamos ver o que a galera acha você falou do lance do profissionalismo também eu lembro que teve uma parte lá no amplifica que ele contou de uma vez eu não sei se foi no México que ele comeu alguma coisa não sei se você estava presente nesse show que ele teve sei lá uma dor de barriga e teve que fazer o show assim mesmo todas as vezes que ele tocou no México eu estive presente só que ou eu não soube entendeu ou não me lembro porque todas as vezes eu conheci o Angra porque eu levei ele a tocar no México em 1998 e aí que meu filho tem promotor deles lá e depois vinha morar no Brasil e meu filho tem empresário do Xamã e daí a história foi indo e hoje a empresa é do Angra engraçada a vida é muito engraçada a gente tem uma pergunta da produção aqui a Bianca separou pra gente tá com o microfone habilitado aí Olá tudo bem dá tempo de quantas perguntas assim só pra você manda uma a principal eu queria saber um pouquinho como foi trabalhar com os Scorpions porque eu pessoalmente sou muito fã deles fiquei um tempão matutando qual que é a melhor pergunta pra eu fazer pra saber mais a respeito então se você pudesse falar um pouquinho de como foi a convivência com eles alguma curiosidade alguma coisa assim pra mim pra mim bom primeiro lugar que o Scorpion é a terceira banda que eu mais gosto de toda a minha história e quando comecei a trabalhar com eles se voltou como quem tinha concretizado seus sonhos tudo o demais eu considero assim tudo o demais que eu vinha fazer depois dos Scorpions é simplesmente o demais eu sou um cara que eu gosto de sonhar sou um sonhador ainda continuo sendo sonhador e como falei sou um fã e de repente que a minha parte de fã não atrapalhasse meu lado profissional e ao contrário que todo o meu amor que eu tinha por essas músicas se voltasse uma história instrumento para eu poder sumar alguma coisa na banda aquilo que fez uma grande diferença é minha história com eles ou seja mais uma vez em contra do que o Regis fala o fã idiota dentro de mim se voltou um fã muito inteligente que consegui transformar e levar o melhor de meu amor que eu tinha por a música por o que eu conheci para a banda para voltá-lo efetivo para show business então essa convivência com eles durante todos esses anos que ainda somos amigos de muitos anos eu estive sete anos com Scorpions e dentro da América Latina eu era um representante na América Latina mais de 50 shows que a banda fez foi uma história maravilhosa maravilhosa assim lembro de estar em um auge maravilhoso por exemplo que eu não acreditava na segunda vez que eles foram na primeira vez que foram em casa foi na casa de minha mãe que eu falei assim vou fazer vou recepcionar eles mas vai ser na casa de minha mãe queria que minha mãe vivenciasse esse momento e foi na casa dela fizemos uma janta todo mundo sentado tudo delícia mas na segunda vez foi muito mais especial quando eles foram em casa porque lá eles estavam dormindo no salão um dormindo no sofá sem sapatos jogando sinuca eu eu claus contra Matias e meu irmão enquanto que eu estava Rudolf Schenke conversando com minha mãe na outra sala falando de misticismo de coisas místicas e o Rudolf que é muito ligado no misticismo nos dois chorando inclusive sempre que eu encontro o Rudolf e minha mãe se encontra me dá uma risada disso nossa aquele dia quando eu entro eu estava apertado queria ir no banheiro fui no banheiro estava jogando e vejo ele chorando e minha mãe chorando eu falei nossa mano o que aconteceu e era simplesmente que eles estavam intercambiando coisas de misticismo coisas do coração e eles se emocionaram e aconteceu isso então todo todo o que eu aprendi nos Scorpions eu tentei aplicá-lo na minha vida inclusive eu na época que eu saí do Angra é porque eu tenho fibromialgia e a fibromialgia está acompanhando com a depressão eu não sabia eu sempre fui um cara muito pra cima porque eu vou dar um se você me permite para que as pessoas entendam um pouco sobre a fibromialgia bem que hoje é muito mais conhecida mas eu sempre era um cara que muito pra cima sempre pra cima pra cima pra cima nunca sentia nada a tristeza não fazia parte de mim e de repente no meio de estar com os Scorpions que eu tinha tudo na parte material tinha tudo na parte profissional eu comecei a sentir um bacio enorme eu adoro meus dois hobbies favoritos ir na praia e andar de moto eu tenho motos gosto de viajar de moto às vezes pego minha mochila encho de coisas coloco dos lados e me mando dois, três dias de moto pra ver onde eu vou ficar não me importa se eu vou ficar em um hotelzinho pequeno ou um grande não importa o importante é o caminho o caminho pra uma terapia curtir isso pra mim e eu fiz isso não senti felicidade ia na praia nada de felicidade me comecei a sentir triste aí eu pedi falei pros caras que não vou trabalhar mais com eles e em isso que eu me tratando de várias coisas terminei sabendo que tinha fibromialgia por as dores quem não sabe da fibromialgia ela ataca todas as que são juntas articulações então elas se inflamam principalmente porque quem tem fibromialgia normalmente são as pessoas que são muito muito buscando toda a perfeição porque elas se cobram muito então não conseguem dormir não descansam estão com essa adrenalina o que acontece em nosso corpo se acostuma em vez de você criar serotonina você está vive com adrenalina e a adrenalina tem uma carga tão grande dentro do teu corpo porque a adrenalina está feita pra você utilizá-la quando é necessário pra correr pra uma emergência e você está constantemente na adrenalina o que acontece depois de você estar na adrenalina cai cai eu com essa depressão que eu estava sentindo larguei praticamente quis largar o show business com o orto molecular me resgatou fazer meu livro me ajudou e aí foi quando o Angra me chamou tudo o que eu aprendi com Scorpions eu trouxe no Angra então eu aprendi desde falar pro Kiko Loureiro a importância de você estar no palco e ter uma posição no palco por exemplo lembro de falar com Kiko de que você quando um cara tira pega o celular e ele tira a foto hoje o celular já tem aquela não importa se você tem movimento ele vai tirar uma boa foto o estabilizador mas antes não era assim então eu ensinei a eles que os Scorpions me ensinaram que era quando você faz o movimento você fica em um movimento aproximadamente contando até 5 para que o cara tire a foto e essa foto viraliza porque o cara acha que ele tirou uma super foto na verdade é você que está pulsando para a foto você proporcionou exatamente você proporcionou então esse tipo de coisa o palco por exemplo que fizemos no no Andes Cry no DVD do Andes Cry eu simplesmente coloquei o mesmo palco que eu fazia no Scorpions em tamanho gigante para estádios e voltei aí para o então e o convívio dele o Klaus é um cara super sensível carinhoso o Matias Jabs ele é o ele é o que cuida toda da parte técnica ele é o que está preocupado com tudo o que tem na equipe e o Rudolf Schenk que ele é um artista ele é o típico rockstar ele é o típico rockstar e o mais legal é que esses caras a gente ia almoçar desculpa a jantar sempre no dia de descanso era a janta de todo mundo e todo mundo na hora que nos encontrávamos às 8 horas da noite seja seja o horário saíamos todos como se fossem a um show vestido com suas melhores roupas com jaquetas de couro mesmo que o calor estivesse a 40 graus todos bonitões para ir naquela janta então era uma celebração então eu vivenci muitas celebrações curti muitas coisas que que como fã eu tenho guardado no meu coração em várias fotos cada vez em quando vou postando no meu instagram deve ser quando se vou postando alguma quando me dá mas você ver o lado do ser humano desses caras que venderam mais de 150 milhões de de álbuns é incrível né é incrível realmente eu digo assim os escorpions você gosta ou não gosta dos escorpions mas eles estão registrados como uma das maiores maiores bandas de todos os tempos sim animal que experiência é muito muito legal a gente gosta de trazer aqui uma pergunta que a gente tem uma playlist nessa playlist no spotify a gente alimenta com uma música de cada convidado ou seja qual é uma música que tenha marcado algum momento importante da sua vida que te traga uma lembrança uma memória afetiva que a gente possa alimentar e registrar esse momento aqui com a sua música eu acho que tem uma música é difícil pra você né é porque minha vida está marcada por música eu escuto música constantemente em todo lugar eu estou escutando música no avião eu vou escutando música leio quando estou na música estudo com música trabalho com música sim mas tem uma música que marcou toda a minha vida e ela está sempre presente que por mais que ela tenha um cunho romântico na verdade ele vê ele no lado de superação que se chama No One Lie You de Scorpio justamente que é porque No One Lie You significa ninguém como você mas quando você coloca pra você mesmo como um ato de superação ninguém como você então eu levei isto como um ato de você levar ser único tente ser único tente ser diferente e no bom sentido não no mau sentido sim aporte alguma alguma coisa na sua vida faz alguma coisa que que quando você fique velho você lembre ele pra trás e diga eu fiz uma coisa diferente que seja uma coisa muito simples plantar uma árvore que de repente você lá veja que depois de 40 ou 50 anos essa árvore já tem é um laranjeiro gigante sei lá faça alguma coisa diferente ajude um dia uma criança na rua e e que de repente pague os estudos sei lá mudou a história e ele esse volte e eu fiz algumas coisas esse tipo de coisas hoje tem por exemplo empresários de bandas famosas que começaram comigo lá atrás com certeza você foi exemplo pra esses caras e mudou a vida deles eu tenho o caso típico de um cara que eu encontrei ele na rua ele me pediu pra lavar meu carro sabe aqueles que limpam o parabrisas sim e eu não sei porque falei pra esse menino que ele foi tão educado comigo que eu falei o seguinte você quer trabalhar de verdade quero tio dei meu cartão e disse se você quiser amanhã encontra me encontra nesse celular foi no meu escritório e esse menino começou panfletando no meu escritório quando morava no México ainda e esse menino hoje é um dos empresários do Maná que foda qual que é o nome dele você quer que diga isso Joaquim Joaquim e tem outros outros caras que hoje a própria da Maris por exemplo que hoje ela tem sua própria impressa ela começou como assessora de imprensa minha hoje ela é uma empresária que acabou acabou de fazer agora a turnê do Sepultura ele já tem uma gravadora junto com seu marido Bafo tem cara tem muitíssima gente que começou comigo hoje eles tem seu próprio negócios e acho fantástico você fazer a diferença e por isso que eu digo No One Like You seja diferente faça essa música me marca além de ser uma música tão linda também romântica que você pode falar para a pessoa que você gosta No One Like You também é muito bonito alimentou bem a nossa playlist animal cara obrigado pela presença animal com todas as suas histórias aí toda a sua bagagem obrigado por compartilhar com a gente deixa as suas redes sociais para quem ainda não te segue você está no Instagram como que as pessoas te encontram pode me buscar no Instagram no Instagram é meu de minha impressa Toplin Music Teopé L-I-N-K M-U-S-I-C ok é o mesmo se vocês pudessem escrever e anotar aí para quem quiser sim e se quiser me buscar apenas para ver conteúdo bom e não tentar ser hater melhor porque se você é hater good bye e vamos tentar ser como vocês estão fazendo a diferença no mundo vocês dois estão fazendo a diferença espero que faça para muitas pessoas que estão acompanhando essas histórias e as nossas redes sociais deixa aí para a galera Rafael galera se você ainda não se inscreveu aqui no canal agora é a hora de você se inscrever aqui para acompanhar os conteúdos bons que a gente tem deixado no mundo e importante que você também fortaleça a gente aqui com o like para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis comentando aqui também para a gente quem você quer ver no Plugado fechou? valeu muito obrigado muito obrigado vocês satisfação imensa obrigado até o próximo Plugado Podcast grande abraço tchau 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 tchau